Música Apesar dos consumidores já terem assimilado algumas questões, como o direito de troca de um produto, a exigência de nota fiscal na hora da compra, muitos ficam perdidos quando trata-se de um serviço mal prestado. É o caso da Solange, que se viu num problemão logo após o aniversário. Me deram de presente uma linha telefônica com internet, banda larga, wi-fi. Ok. Aí fizeram a solicitação, no dia seguinte o telefone foi instalado. Mas o pacote só foi adquirido por causa do acesso à internet que ela tanto desejava. Passou uma semana. O telefone estava ali, instalado, funcionando. Mas a banda larga, nada. Então ligou para a empresa prestadora do serviço. Aí falaram assim, que num prazo de 72 horas viria o técnico trazer o modem com roteador para ligar a internet. Ok. Não vieram. Um outro contato telefônico agendaram uma visita. Não vieram. Entre uma tentativa e outra, o atendente dava novamente um prazo de 72 horas. E assim passaram-se semanas. Ao todo foram seis ligações, todas com protocolo. A venda casada, ela foi descriminalizada. Com a alteração da legislação no ano passado, ela deixou de ser crime. Ela só existe hoje uma infração administrativa. O consumidor de telecomunicações deve, evidentemente, cobrar, se ele tem algum problema, da prestadora, que ele está vinculado, enfim, que lhe presta o serviço. Se ele não lograr êxito com a operadora, ele deve se dirigir a Natela. O contato com a agência reguladora pode servir a mensagem através do site, por telefone pelo número 1331 ou pelo próprio escritório regional. Liguei para a Natela. Eles me pediram cinco dias que nesse prazo dariam uma resposta. Automaticamente nós estamos dando cinco dias para que a operadora resolva o problema. Caso contrário, a Natela, evidentemente, toma as medidas que a legislação prevê. Esperei os cinco dias, liguei lá para saber o andamento. Aí me disseram que não havia se manifestado se eu queria reinterar a reclamação. Eu disse que sim. Mas até aí eu já estava por aqui, né? Por mês, a Anatel recebe cerca de 5 mil reclamações só no Rio Grande do Sul, o que corresponde, proporcionalmente, a três reclamações para cada 10 mil usuários. A maioria por cobrança indevida na conta telefônica, que corresponde a 44%. 9% ficam a cargo da inserção de serviços adicionais sem solicitação. E 6% pelos consumidores não conseguirem o cancelamento de um serviço. Nós já multamos aqui no Rio Grande do Sul operadoras em mais de 200 milhões de reais por descumprimento de obrigação. Segundo o gerente regional da Anatel, o segmento de telefonia foi o que mais cresceu nos últimos anos. Não só em tecnologia, mas em números de telefones fixos e móveis. Nós temos hoje no Estado mais de 16 milhões e 600 mil telefones celulares, móveis. E temos cerca de 2 milhões e meio de telefones fixos. No Rio Grande do Sul, nós temos aí quase 11 milhões de habitantes. Então, a teledensidade, nós estamos com 140 telefones para cada 100 habitantes, só de móveis. Em qualquer operadora de telefonia fixa, existe um pacote mínimo, denominado Plano Alternativo de Oferta Obrigatória, o Bazu, que dá direito a 400 minutos em ligações para fixo, na mesma área. Qualquer outro plano pode agregar pacotes adicionais. Lembra da Ana, que teve problema com o aquecedor? Ela também recebeu cobranças indevidas no telefone fixo. Até uma carta enviou para a Anatel. Já não ligo mais, não perco meu tempo, porque é aquela situação mesmo, né? Tu liga, fica um tempão, quando tu acha que vai resolver, a ligação cai. Então, não vale mais a pena, né? Não dá. Vou direto no órgão competente, na Anatel. A Anatel, eu disse, a Anatel, né? Tudo de bom. Me decepcionei, porque não teve agilidade. Solange procurou o Fórum do Consumidor. Via e-mail, passou os números de protocolos e relatou o ocorrido. No dia seguinte, a administração da empresa de telefonia ligou, perguntando se poderiam levar o roteador, caso resolvido. Só tem um caminho, digamos assim, mais eficaz, poder judiciário. Se fizesse uma fiscalização efetiva sobre essas empresas, certamente com multas pesadas pelo descumprimento de contratos de adesão, não estariam aqui todos no judiciário. Este é o juiz responsável pelo décimo juizado especial no Rio Grande do Sul, o antigo juizado de pequenas causas. Na opinião do magistrado, o judiciário está sobrecarregado. Hoje nós estamos no Rio Grande do Sul com 4 milhões de ações. Isso é um absurdo, porque nós temos uma população de 10 milhões de habitantes e temos 4 milhões de processos. Normalmente, estas ações envolvem direito do consumidor. Assim, mais da metade das ações envolvem reclamação com telefonia e com vícios de produto, falha na prestação de serviços. Esse tipo de situação a quem as pessoas normalmente não têm a quem recorrer. Criados para desafogar a justiça comum, os juizados especiais se transformaram na principal alternativa para uma parcela considerável da população, que não tinha acesso aos tribunais. Em causas de até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa nem comparecer com o advogado. O juizado funciona muito bem, primeiro porque ele é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. Segundo, que a própria parte pode formular a sua reclamação. Terceiro, porque ele é muito rápido. Enquanto que na justiça comum, a minha pauta de audiências aqui na vara cível está em 5 meses, 4 meses para a primeira audiência, nos juizados especiais, a gente consegue fazer em 30 dias. Fabrício veio reclamar de uma empresa que realiza transporte de mobílias e eletrodomésticos de um estado para o outro. Danificaram um monte de produto meu na hora de desmontagem de São Paulo. Aqui em Porto Alegre não montaram todos os meus produtos. Acabei pagando um terceiro para fazer essa parte de montagem. Enfim, várias outras coisas acabaram sumindo. Luzes da sala acabaram quebrando. Fez vários contatos tentando dialogar com gestores da empresa, mas a solução não passou de promessas. Estou muito exausto, nunca fiz isso, até não sabia nem como proceder. No início dos juizados especiais, o índice de acordo chegava a 90%, porque o tipo de demanda era diferente. Eram pessoas contra pessoas, briga de vizinho, questões de pequenas cobranças, despejo. Com o passar do tempo, com o Código de Defesa do Consumidor, o número de ações aumentou muito, mas a grande demandada são as empresas. E as empresas fazem muito menos acordo. Isso para não abrir precedentes. Foi o que ocorreu nesta audiência que acompanhamos. Tá. E aí continua assim, porque você sabe que a responsabilidade... Tá, sim, mas a gente não tem proposta de acordo. Não tem tanto. Caracterizou um mau uso, porque a própria assistência técnica viu que foi um impacto na televisão do autor. E como caracterizou um mau uso, a gente não pode fechar acordo nesse caso. Se não tem acordo, sobra papel. Para acabar com o volume ocupado nas salas, está sendo implementado em caráter experimental o processo eletrônico. O que muda principalmente do trabalho do cartório, quer dizer, isso aqui, por exemplo, isso aqui é um processo, né? Olha o trabalho que dá do fazer autuação, colar etiquetas, rubricar e numerar cada folha, fazer juntada de documentos, carimbos. Nada disso tem no processo eletrônico. Avanços tecnológicos em processos, avanços tecnológicos no consumo. Porque cada vez mais se compra por internet. Só no ano passado foram mais de 12 bilhões de reais em compras virtuais. Comprar pela internet é uma saída sem volta. Cada vez mais nós vamos usar a internet para fazer o fechamento de compras de produto ou serviço. Tu tá na frente do computador, é mais prático do que tu até uma loja, várias lojas pesquisar um preço. Tu tá ali, tem as especificações da compra, tu paga e deu. Vai vindo aqui 15 dias pra tua casa. Já se imaginou comprando 10 pares de sapatos em um mesmo dia? Pois é, a Rafaela conseguiu esse feito. E dentro do armário parece que tem muito mais. Um 70 mais ou menos. Por aí, por que isso? Porque eu gosto de sapatos, sempre gostei desde pequena. Tem alguns que eu cultivo desde os 15 anos eu tenho sapatos, porque eu cuido dos meus sapatos e gosto. E todas essas compras feitas virtualmente. E não só sapatos, também o enxoval. Eu vou pro parque, já fiz a cozinha, comprei várias coisas de cozinha, agora tô no quarto. E eu vou ver umas promoções que não apareciam. Problemas só no prazo de entrega. Queria dar pra dar de presente. O Natal acabou vindo dia 18 de janeiro. Mas em troca, a empresa lhe concedeu benefícios. Dias antes da entrega prevista, eles me mandaram um e-mail, tiveram todo cuidado em dizer que a compra ia atrasar e que estavam me revertendo em pontos, em bônus no caso, o valor que eu comprei. Os especialistas da área sempre aconselham cuidados redobrados em compras virtuais. Qual é a recomendação que a gente dá pro consumidor? Primeiro, aquele site que tem por trás um fornecedor de produtos e serviços, que ele faça uma pesquisa. Vê se tem CNPJ, se tem endereço fixo, endereço físico localizado. Entrar nos sites do Ministério de Justiça ou dos PROCON ou do Ministério Público de Defensoria, você não tem denúncias em relação àquele fornecedor. E aí o mais importante, tem que ter um SAC, um Serviço de Atendimento ao Consumidor. Ali ele é obrigado a dar todas as informações do contrato, de reclamações. Isso é prioritário. Os consumidores que adquirem produtos pela internet, já era garantido por lei o prazo de sete dias para a troca desse produto. Certo? Por quê? Porque o consumidor não tem a chance pela internet, com essa compra, de testar o produto, de verificar realmente se é a cor que ele gostaria, se é o tamanho. Marina comprou uma máquina fotográfica igual a esta, num site de compras coletivas. Mas foi vítima de uma fraude. Eu comprei, efetuei o pagamento pelo boleto e aí fiquei esperando o tempo que me mandaram. E aí eu comecei a ligar para lá. E aí atendiam, não, dona Marina, vai chegar a sua câmera, fica tranquila e tal. E aí passou duas semanas e eu começaram a não atender mais. E aí eu peguei e entrei no reclame aqui de novo, para olhar, né? E aí tinha muita gente na mesma situação. Resultado. Foi a uma delegacia e fez um boletim de ocorrência. O receio era o que poderiam fazer com as informações que encaminhou a falsa empresa. Hoje é muito comum nós termos estelionatos contra o consumidor, na área que envolve dinheiro. Porque o estelionatário sempre investe no sentimento da vítima de querer ganhar, ter a sua vantagem. E na área do consumidor também é assim. Tudo aquilo que for definido como crime, ele vai responder a uma pena de reclusão ou detenção, conforme a gravidade do fato. E foi na internet que Marina viu que outras pessoas que caíram no mesmo golpe, recorreram à justiça para tentar recuperar o dinheiro perdido. Não houve resultados assim? Você não teve esse dinheiro de volta até agora? Não. Nem vou ter. Foi 599, eu acho, na época. No primeiro momento que eu abro o site para ver qual a campanha que eu gosto, eu cuido para ter em cima da link, onde vai o link, tem um relógio, tem um cadeado. Eu vejo que tem esse cadeado, se está escrito site blindado, que tem várias formas de tu acompanhar. Geralmente eles vêm ali com a barrinha verde, que é 100% de segurança. Para pagar, eu uso sempre o PagSeguro, que é também um site renomado. E quem pensa que está protegido com as ferramentas de segurança, aí vai um alerta. Tinha todos os ícones de segurança no site, até vários. Depois eu comecei a ver quantos sites fakes existem na internet, porque ao mesmo tempo que tinha essa digital click, que era a que eu tinha sofrido, o golpe, tinham várias outras. No último ano, ocorreram mudanças no código de defesa do consumidor. Antes do decreto, a loja que ofertava o produto no site era a única responsável pela não entrega do produto ou o produto defeituoso. Hoje, o site de compra coletiva em si, ele é tão responsável quanto a loja que anunciou. Eu acho que tem que ter uma punição mais severa, mais rígida, para não acontecer novamente. Porque isso está acontecendo direto. O consumidor não pode se acomodar. Tem que correr atrás dos seus direitos sempre. E também estar bem informado. O consumidor tem que ter a consciência. Não é favor. Tudo que não presta no mercado, tudo que for mal feito de serviço, ele tem sim o direito de se ressarcir, de danos morais. É uma obrigação do fornecedor em melhor atendê-lo. Então, se ele não estiver satisfeito, se o produto realmente é impróprio ao consumo, ou o serviço não foi realizado como deveria ter sido feito, ele deve exigir sim os seus direitos. Obrigado. 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 Obrigado.